Nós falamos aqui mais cedo sobre a chuva que caiu em Anápolis, causou vários estragos e o Leonardo vai mostrar ao vivo agora um desses locais que ficou alagado ontem com essa chuva. Léo, bom dia, onde é que você tá aí? Oi Natália, muito bom dia pra você e boa sexta pra quem tá acompanhando o Goiás no ar. Eu estou na Avenida Pedro Ludovico, na região sul da cidade. Essa avenida aqui, ela é bem movimentada, é a principal ligação pra quem sai do centro, vai pra bairros da região sul também, para a BR 153 060 414 222. Ô Natália, pra você ter uma noção, essa avenida aqui, a gente vê que o movimento é muito grande, mas é um problema quando chove. O Adial tá mostrando do outro lado, olha a quantidade de cascalho, de terra que vem rodando quando chove forte. Aqui o Adial vai mostrar pra gente que tem boca de lobo. Veja só aqui, tem boca de lobo, a prefeitura fez a limpeza, mas esses bueiros, eles não são capazes de suportar o volume de água. E por causa da chuva forte de ontem, alagou o geral aqui e um vídeo viralizou. Um vídeo feito pelo Matheus, que é barbeiro aqui na região. A gente tem um vídeo aí, vamos mostrar aqui? Vamos ver. Rapaz, quando chove... Ô, beleza, rapaz, é bom um riozinho desse, ó. O cara vem cortar o cabelo e ainda sai tomando banho de rio. Tem até um cidadão ali, ó. Ei, mas eu vou te falar, menino, o trem é feio. Ei, mundão, velho sem porteira, menino. Você tá doido, rapaz. Tamo na praia, tamo na praia, tirando onda, ó. Corta o cabelo e já sai tomando banho de rio. Matheus, toda vez que chove é essa situação aqui na Pedro do Vico? Sempre, sempre é essa situação aqui na Pedro do Vico. Já tem um tempo já, né, que vem com esse problema aí. E já foi feito algumas manutenções, mas não resolveu nada. O pessoal veio, colocou aquelas manilhas grandes, mas a boca de lobo não suporta, né? Então a gente acredita que isso aí tem que ser melhorado, né, cara? É, atrapalha pra gente, que é comerciante também. E é perigoso, além do perigo dos pedestres, né, dos carros. É, moto roda aí de vez em quando. Então é tudo, tudo muito perigoso. Os clientes aqui até ficam meio assustados quando a água sobe desse tanto, né? Com certeza. O pessoal nem vem na barbearia, né? Às vezes o pessoal aqui do Bananeiro aqui também não vem. Então, assim, querendo ou não, a gente sai do prejuízo, né, cara? Então, assim, a gente até brinca no vídeo, como forma de ironizar mesmo, né? Porque é melhor rir do que chorar, porque a situação realmente é de chorar. E o que vem rodando junto com a água? Vem lixo, vem sujeira, vem tudo? Cara, vem de tudo. Vem bicho morto, vem essa sujeira que vocês estão vendo aí no meio da rua, vem garrafa de lixo, saco de lixo plástico. Vem de tudo, vem de todo tipo de sujeira aí. E não é a primeira vez que acontece aqui na região sul, né? Toda vez que chove forte, a água vem com muita força dos bairros mais altos e tudo vem parar aqui. Com certeza. É desse jeito sempre, né, na verdade. Isso aí já tem muitos anos já que vem acontecendo e nada foi feito. Pois é, muito obrigado aqui pela entrevista. Tá vendo só, Natália? A situação é complicada. Hoje, agora de manhã, tá de sol, mas a previsão no meio do dia é de chuva e, se chover forte, pode alagar novamente. Em nota, a Prefeitura de Anápolis informou que fez a manutenção, a limpeza dos bueiros, das bocas de lobo, aqui desse trecho, na região sul da cidade, na Avenida Pedro do Dovico, mas que vai enviar uma outra equipe técnica para avaliar quais são os problemas. Por que que esses bueiros não estão conseguindo aí escoar a água da chuva aqui na região? Como eu falei com o Matheus, os comerciantes aqui desse trecho, os comerciantes que trabalham aqui na Avenida Pedro do Dovico, estão na bronca com essa situação. Como eu disse, não é a primeira vez. Mas, recorrente, choveu forte, alaga aqui mesmo. É, porque se fosse uma coisa esporádica, né, Léo, a gente até compreenderia, porque o volume de água dessas últimas chuvas realmente está muito alto. Mas, sendo recorrente, a Prefeitura precisa resolver essa situação aí para que esses comerciantes consigam trabalhar com decência, né, e as pessoas que frequentam esses comércios também possam ir com tranquilidade e tudo mais. Problema para a Prefeitura lá de Anápolis resolver. Obrigada, Léo, pelas informações.